Nós vamos, vamos morar na casa da Ana Francisca. É só falar com ela, é só falar com ela que nós vamos tudo morar naquele palácio. Obrigada. Deixa de falar besteira, ô Márcia. Deixa de falar besteira. Eu não saio daqui desse sítio a não ser morta dentro do caixão. Tá certo, mãe. Imagina se eu vou abandonar os meus passarinhos. Eu é minha vaca, né? É minha vaca estrela, meus porquinhos. E eu não quero morar naquela cidade apertada, não. Porque de uma casa, a gente escuta a casa do vizinho roncando. Eu não quero não. Mas, ó, vocês nunca chegaram ao Danilo. Sabe por que vocês não chegaram? Vocês não têm ambição. Aliás, vó, francamente, a senhora não devia ter aconselhado a Aninha a se encontrar com aquele crápula do Danilo, não. Por que que não? Por quê? Porque ele já destruiu o pobre coração dela uma vez. E pode destruir outra. Olha aqui. Eu penso diferente, viu? Porque eu vi o brilho no fundo dos olhos dela quando ela falou dele. Ainda eu pensei, né? Quem sabe eles conversam, botam a raiva pra fora. Uai, quem sabe, mãe? Quem sabe o quê, vó? O Danilo tá noivo da Olga há sete anos. Sete anos! Você acha que ele vai largar da Olga? É, mãe, eu acho que dessa vez a Marta tá certa. Ô, tia, você desculpa aí, mãe, que eu acho que a vó dessa vez ela tá certa. Se ele não se gosta... É o que eu peço, sim. É o que eu peço. Se ele se gostar, né? Se gostar assim, um copinho assim de amor um pelo outro, pode conversar. Pode esclarecer. Olha aqui, Márcia. Olha aqui. Se o coração deles voltar a olhar um pro outro, a Ninha desiste de tirar a fábrica daqui. A senhora quer que ela volte com o Danilo pra desistir de tirar a fábrica daqui? Olha aqui, ó, Márcia. Eu não sou interesseira com ele. Eu não sou. Mas eu tenho muita experiência de vida, viu? E é o que eu digo, sim. Que se eles voltarem a conversar um com o outro, a olhar um no zóio do outro... Reiva, faz mar pro sangue, azeda o coração. Eles voltarem a conversar, não é? Se olhar um no zóio do outro, a Ninha desiste de tirar a fábrica daqui. O povo dessa cidade volta a ser feliz. Tá certo, mãe, tá certo. Acaba a vingança, pronto. Tá certo, mãe. A senhora tem muita experiência de vida. A senhora não conhece a dor de uma mulher abandonada. A senhora sempre amou e foi amada. O que a Ninha passou, eu nunca mais ia te esquecer. A tristeza fica aqui, ó. Presa com o coração. Tá doida ser uma mulher abandonada? A gente nunca esquece. Márcia. 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 Você tá chorando, Márcia. Você tá com lágrimas no zóio. Diz pra eu, Márcia, você já sofreu um abandono. E é por isso que você usa tantos espinhos nas suas palavras. Márcia. O que que te interessa? Interessa porque eu sou o seu primo, né? E eu... E eu tenho muita dedicação por você, Márcia. Mas que que... Que bicho é esse? É só a carijó, Márcia. É ficar tranquila, viu? Ela não faz mal, não. Eu tenho que ter medo, não. Você fique com a sua carijó. Que você só entende de vaca, de galinha e de porco. Você nunca vai entender do coração de uma mulher. Nunca. Tchau, tchau.